Fala galera do Mundo dos Toys! Temos aqui a coleção 2017 do Mighty Micros LEGO. Olha só, temos 3 da DC Comics e 3 da Marvel. No total, dá 2, 4, 6, 8, 10, 12 personagens com seus carros. E temos também a coleção de 2016, você pode conferir aí no canal. Então, no total, estamos com 12 caixinhas de Mighty Micros, que mais pra frente eu vou mostrar todas elas num vídeo só, beleza? Bom, vamos começar aqui então com o Homem de Ferro e o Thanos. Olha só, já estão montados, hein? Aqui tá o Thanos, o carrinho do Thanos. Olha só o personagem aqui, ó. Aqui atrás, o carrinho já montado, que eu já fiz um vídeo pra vocês. Agora o Iron Man com o seu carro. Vou tirar ele do saquinho aqui também. Olha aqui, depois eu vou mostrar todos os personagens completos fora do carro. Olha que perfeito o carrinho do Iron Man. E ele, ó, tira o capacete também, hein? Muito bom. Thanos e Iron Man, mostrando pra vocês agora todos da Marvel. Vamos agora... Jó, esse aqui tá até com adesivo ainda, hein? Wolverine versus Magneto. Vamos tirar os carros deles. Vamos ver aqui, ó, todos os manuais aqui. Primeiro veio o Magneto. Olha só o carrinho dele, que legal. Vem até com escudo. O rosto dele é preto, ó. O roda bem pequena na frente, maior atrás. Aqui um turbo. Aqui a capa dele. E agora o Wolverine. Vamos lá, tira aqui o... O carro do Wolverine é bem maior, hein? Olha só, tem as garras dele aqui. E o cabelinho dele todo espetado pra cima. E aqui parecem umas asas, parecem um carro-nave do X-Men. Wolverine. Muito bom. Está aqui o quarto carro, hein? Vamos agora para Spider-Man versus Scorpion. É sempre um do bem e um do mal, hein? Abrindo aqui. Vamos lá, os manuais. Aqui, olha só. O Homem-Aranha vem com uma aranha na mão. Se você quiser ver eu montando eles, é só procurar aí no canal que tem também. Olha só, o personagem Homem-Aranha e o carrinho dele vermelho e azul. Vamos agora para o escorpião. Olha só que legal que esse carro aqui, ó. Até caiu o escorpião da mão dele. Olha aqui o escorpiãozinho. Em Lego. Aqui, ó. As garras. Aqui, onde o escorpião pica. Olha o personagem, o motorzão aqui na frente. Esse carro é bem mais legal do que o carro do Homem-Aranha, né? Esse aqui, junto com o escorpião dele, já temos dois, quatro, seis carros da Marvel. E agora vamos começar a abrir os carros da DC Comics. E aqui, ó. Mulher Maravilha versus Doomsday. Vamos lá. Aqui, ó. Está com adesivo também. Só abrir. A maioria deles custa R$70,00 cada um. Esse aqui tem 85 peças. Outros 93, outros 83. Vem bastante peça. E é muito legal montar. Muito legal mesmo. Demora um pouco, mas é muito massa. Muito da hora. E aqui, a Mulher Maravilha com o seu carro todo de cristal. Olha aqui que legal, ó. Personagem aqui. A espada, o escudo. E o carro praticamente inteiro de cristal. Muito legal, muito legal. Beleza, agora tem o outro aqui, que é o Doomsday. Todo montado já. Olha o fogo que tem atrás do carro. Aqui, um osso bem grande. Ele é um personagem muito bonito. O carro todo branco, parecendo que é de osso, meio com crocodilo aqui, que é tudo verde. Olha o rosto dele aqui. Muito da hora esse carro, hein. Mais um para a nossa coleção. Agora vamos de Superman vs Bizarro. E esse aqui é muito engraçado. Aqui, ó. Tirar essas peças aqui. O carro do Bizarro é quase igual do Superman, só que é de marcha ré. Ó, você vai conferir comigo, ó. A capa do Superman aqui. O carro do Superman. Uma luva. Uma mão aqui. Que é onde ele comanda o carro. Opa, ficou na cara dele aqui. E você vai conferir que o carro do Bizarro é muito parecido, só que é ao contrário. Olha só, ele dirige meio que em marcha ré. E aqui caiu uma mão dele, ó. Vamos pôr a mão dele aqui atrás. Mas, beleza. Ó, ele é igualzinho à frente do carro. Só que ele dirige de marcha ré. Esse bizarro é demais. Olha só que legal aqui, ó. Olha a carinha dele. Muito bom. Beleza, então. E agora vamos para a última caixa. Que é do Killer Moth vs Batman. Acho que é Mosca, alguma coisa assim. Comentem aí sobre o nome dele. Ó, tiramos aqui o Killer Moth. Mosca assassina, eu acho que é. É todo colorido o carro, ó. Todo colorido. Olha o capacetinho dele verde, arma aqui na mão. Aqui o carro fura ao chão, né? Só que para trás. Todo colorido de roxo e laranja. E agora o carro do Superman. Ou melhor, do Batman. Ó, é um helicóptero. Carro, helicóptero, ó. Na frente tem uma proteção. Olha aqui o Batman. Muito bom, galera. Muito bom. O carro dele é muito bonito. E é um carro helicóptero. Olha só. Agora eu vou mostrar um pouco rapidinho dos personagens. Tem aqui 12 personagens, né? E olha só que legal que ficou. Escorpião, Homem-Aranha, Killer Moth, Batman, Bizarro, Super-Homem. Esse aqui, ó. Doomsday, eu acho. Mulher Maravilha. Thanos. Homem de Ferro. Magneto e Wolverine. Olha os carros deles aqui, ó. Todos estacionados. Olha só essa coleção 2017. Como é muito bonita e muito completa também. Muito legal. E agora eu vou voltar os carrinhos. Ou melhor, os personagens em cada carrinho seu aqui, ó. Muito top. Então clique em gostei e inscreva no canal. Tamo junto sempre. Lego Mighty Micros 2017. Valeu! E aí